Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! E agora a Bíblia vai ensinar essa segunda lição. Ele foi para uma terra perto ou uma terra longínqua? Ele pega tudo que lhe pertenceira e vai embora para uma terra longínqua aqui. Talvez do seu interior, do seu coração, se escondendo dos olhos do próprio Pai. Para viver com uma vida absoluta bem longe. Mas eu aprendo aqui, querido, que eu, pregador, posso me esconder da minha esposa. Eu posso me esconder do meu pastor. Eu posso me esconder da minha igreja. Eu posso me esconder do próprio irmão que está do meu lado. Eu posso ir para uma terra longínqua que ninguém vai me ver. Mas o salmista vai me dizer, ainda que eu faça a minha cama no céu, Deus ali está me olhando, Deus ali está me vendo. Deus é um Deus onipresente. Deus é um Deus onisciente. Deus é um Deus imutado. São os atributos dele. E se ele tem esses atributos, ele tem olhos como chama de fogo. Os olhos dele passam por toda a terra, querido. Ele foi para uma terra longínqua, gastando tudo e vivendo uma vida dissoluta. Eu vou buscar no dicionário, querido, o que é significado viver uma vida dissoluta. É fazer tudo ao contrário do que o Pai me ensinou. É viver uma vida, querido, de libertinagem. É viver uma vida de devassidão. Ou seja, ele pega todos os seus talentos, o Pai me depositou. Tudo que aprendeu dentro da fazenda, agora ele está fazendo. Ao contrário daquilo que ele aprendeu numa terra longínqua. E quantos estão assim? E quantos estão assim por ali? Querido, eu não falo de uma coisa que eu ouço. Mas eu falo de uma coisa que eu vivi. Então, a misericórdia de Deus, eu estou aqui hoje, pela graça de Deus. Porque eu também, eu fui um filho nódico. Dois anos afastado da casa do Pai. E eu achando que estava tudo bem. Deus não quer que nós gastemos os nossos talentos fora da fazenda. O que ele te deu é para gastar tempo da obra de Deus. Sou para você, mas não sou para a obra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele depositou talentos importantíssimos para você. Ele depositou donos em você.